Salve rapaziada, seja bem vinda a mais um vídeo aqui no meu canal, estamos aqui no Brazuca City RP rapaziada Vocês devem estar olhando, devem estar se perguntando porque, é porque pra quem não sabe eu faço o vídeo com o gordão né Gordão, eu sou o gordão aqui no GTRP, mas hoje eu não tô de gordo porque a cidade deu wipe rapaziada Isso mesmo, começou tudo de novo, todo mundo zerou a vida, entendeu, então o gordão não é mais gordo, voltou magro né Quem sabe depois vai ficar gordo de novo, mas estamos aqui, deu wipezinho, todo mundo vai trabalhar tudo de novo Já tô parecendo maluco aqui ó, com esse bigode, parecendo um louco, não tô, tensão nas costas, nada a ver Mas tudo bem, tá chuchu beleza, esse carro eu furtei, porque o cara pegou né, furtá E vamos começar a vida tudo de novo né rapaziada, tudo do zero, mas fica bom, eu vim aqui só pra fazer o vídeo pra vocês Ah rapaziada, detalhe, agora tem fome e sede, olha só que legal, fome e sede, aperto Cara, já tá com o carrão ali hein, esses caras aí que tá com o carrão, porque os caras compram o carro né Eu tenho um gol quadrado gente, mas já roubaram meu golzinho Deixa eu ver se meu golzinho tá pra fora, que eu prefiro andar com meu carro É, meu carro tá pra fora, é, pelo menos tomo de pé né, vamos dar de gol E rapaziada, como todo mundo vai ter que começar tudo de novo, eu tenho que pegar de novo né, fazer o que? Trabalho, vamos primeiro dar um pulo ali na concessionária, vamos passear gente, cidade nova, tem muita coisa nova por aqui Vamos dar uma passeada, vamos na concessionária ver o que que tem, quem sabe tem alguma coisa interessante né Só pra dar uma olhada minha, cara eu tinha acabado de comprar uma ferrara Será que tá funcionando aqui já? Não, não, tá tudo bem, vamos dar outro rolê Prego de fazendeiro, tá, vamos fazer uma foodzinha Aoba, mecânico, mecânico? Não, cara, polícia irmão Ah tá, é nóis, tchau, obrigado Tem que era mecânico rapaz, é polícia Bora gente, vambora Bora dar um rolê ali de, de aí Olha lá, dá esse rolê, rolê de iFood não, bora ver Tá escrito trabalho de iFood, vamos lá ver É ganhar dinheiro né gente, tem que ganhar dinheiro Eita nóis, que abandonar mil, bora, será que é mil? Trancar, boa igual ele, gente, olha o fuzuê que tá ali na frente Eu, hein Evidentemente é nóis, tá aquele fuzuê ali ó, emprego Opa, fala comigo, cara Ô doutor, poderia fazer o ajudinha aí pra nós, não, ó Que é morador de rua, tá ligado? Qual o tanto de carro aqui, gente? Qual o que é o que eu preciso? Boa tarde, rapaz Já cruzou quantas vezes nessa nave aí? Que isso? Cê tá doido, cara Calma aí ônaru Tô suado Como é que faz pra mim trampar aqui? Ah, como faz pra mim trampar aqui, parceiro Ajuda aí, eu preciso fazer pra mim trabalhar aqui, ó Eu quero trabalhar, cara Quero trabalhar Que eu preciso fazer pra mim trabalhar aqui, cara Não sei, mano, mas tô procurando Não é segredo Aí meu parceiro Calma aí, gente Eu vou ver aqui, ó Que aqui fala como que eu faço pra trabalhar Ficar dependendo desses caras que eu tô lá Hum, rapazes, entendi Tem uma coisa nova aqui na cidade, ó De seleção, se liga Aí pessoal, tem que selecionar aí com out Tá Se fodeu, comete Com out? Ah, tá tipo Ah, entendeu, mano Que ficou da hora Mas aí, aí Conseguiu? Aí Pera, não tô entendendo É revistar, não, né? Não É porque você tá perto de mim Tenta aí E onde pega? Aí, valeu, irmão Com out? Tira o seu bode, irmão Por que eu não tô conseguindo? Irmão, você tá na... Ô, como que cê fez ali? Cê... Como que cê fez? Pra pegar? É só ir out, pô Aí vai, tipo... É pegar emprego Eu acho que tá escrito Não tem nada aqui E com o botão direito, mano Foi Aê, pô Como que é, mano? Como que é? Pega com o botão direito Out, botão direito Agora eu pego a motinha aqui, gente Se liga, o rolê aqui é Rapazão, agora nós é entregador Já fude, meu camarada Vambora, gente Trabalhar Ganhar dinheiro Na verdade Sai da frente, rapaziada Sai da frente aí Que é que... Primeiro dia de serviço Entendeu? Vambora Fazendo dinheiro Como a chuva cai Ih, vambora, rapaz Ganhar dinheiro Ganhar dinheiro É o que vale Rapaziada Cidade tá começando agora Então Vai começar tudo de novo Essa semana Praticado Uso eu Pessoal Vai começar a arrumar tudo Por enquanto Vamos ganhar dinheiro Com o que pode, né? Depois volta os robos De novo Que aí sim Eu ganhava dinheiro Bora Só vem neguinho de motoboy Aqui pra todo lado Meu Deus Quase que eu bato no cara Quase dá merda Chegou pizza Se me 139 Que me charia Me charia isso aqui, hein? Me charia Achei deselegante Com o trabalhador brasileiro, sabe? 30, 30 real Acho que não foi nem isso aí Delegância Ignorância Ignorância, rapaz Ignorância Bora Pegar as pilas Pegar a pizza lá Será que eu vou ter que ficar indo e voltando? Ficar indo e voltando Tá, cara? Eu vou ter que ir lá buscar a pizza de novo, hein, gente Vou lá buscar a pizza de novo Ó, meu rei E aí, beleza? Tu sabe me informar se Eu preciso pegar uma pizza por vez Ah, cara Ah, é foda, né? Vida de trabalhador é foda, né, cara? Não, mas tem que estar dando pelo menos 300 reais É o quê? Vamos lá no mercado, então Quero mais trabalhar disso, não Agora eu vou trabalhar de mercado, gente Vamos lá no mercado Vamos Cadê o Coringa? Coringa que me auxiliou Vamos lá Que esse mercado tá dando mais Você é até de expediente aqui Que não quero mais não Mercado? Nunca trabalhei de mercado, ó Eita Salve, cachorro do Maté Esse aqui que dá dinheiro mesmo? Ah, mano, tá dando 300 e pouco É o que dá mais, não é? Vai, tira um por vez aí Ô, gente Estamos de mercado agora Deixa eu entregar minha caixa Ok? Vamos lá 359, entrega Ignorância Opa Oba Qual é, mano? Conseguiu consertar o chat? Não, não sumiu, não Não sumiu? Tenta mandar um mensagem aí pra mim Não Você tá falando o... O... Do game É, do game aqui, é Então, dá um barra chat off Tudo junto pra ver Não, ainda continua aparecendo online lá em cima Ganhou não sei quantos Ah, essa parada que tu quer tirar, né? É Ah, eu tô vendo aqui agora Que tu ganhou a parada Esse que você quer tirar, né? Esse trem mesmo Pode crer É que eu tô tentando tirar esse trem Que parece que em cima, gente Olha, tá tentando me ajudar E tem que tomar água Nossa, cara Você viu agora Pra tomar água É só apertar com o botão direito Nem precisa que ele canhosa Sabia disso, não Ah, coisa linda Vai ter, tipo assim Como trabalhar em loja de comida Essas paradas Deveria ter, né? Vendo o carro aqui, gente Porta-mala Sei porquê Não sei o que é Mas agora até Vamos mudar muita coisa Conseguiu? É pra tentar o quê? Consegui, não Tenta F8 E... Porra, é foda Porque aí some o HUD também Vai sumir tua... Tua vida também Ah, ia... Dá um... É Dá um F8 e bota HUD aí H ou D Se sumir tudo, você volta de novo Sumiu nada H ou D H ou D É, subiu tudo Tome tudo Ah, ainda... Ele sumiu tudo e ainda aparece O trem do lá em cima Porra Peraí que eu tô resolvendo as coisas aqui fora também Quanto consegui você me dar um... Vem de mim? Pode ser, eu vou ver se consegue... Alguém consegue tirar Fechou Antes era como? Chat off Barra chat off Espaço Porta-mala abriu aqui Foi eu que abri Ah, o capô Tô me adequando ainda aqui Vai ficar com o capô aberto mesmo Tô nem não Vambora, gente Acho que vocês têm que fazer mais uma entrega Direto Deixa eu ver Ó, tá marcado ali na frente Vamos passar lá O capô não fecha não, é? Vai ficando não de capô aberto Tô nem aí Perdeu o capô Aí, tchau, capô Faz o capô Fiquei sem capô E bora, bora ver aqui Outra caixa Você já tem como entregar direto Tem que lá buscar mais caixa Nossa, velho É muito chato ficar trabalhando assim, sabe? Acho que eu tenho que ir lá pegar outra caixa Essa que é verdade Deixa eu ver aqui O negócio aqui atrás Tá aqui, ó Não diz que eu pego essa caixa aqui, velho Tô perdido Não, eu acho que eu tô fazendo certo Tchau, obrigado Botei mais rápido Bora ver se eu peguei cara Caixa nenhuma não, rapaz É, gente Peguei caixa desse agora Eu consigo pegar Pareceu louco com esse cabelo Caramba, não precisa chegar de moto assim não, porra Deixa a moto ali no estacionamento Deixa a moto onde eu querer, truata Lua, porra Aqui tu não manda não, filha É, bicho, acho que tá na favelinha dele Ah, eu vou apanhar, gente Deixa eu trabalhar Eu quero ganhar dinheiro É que foi o cara tá Dor na perna aí, ó Cê é uma ignorância com o trabalhador Eita, sumiu meu automóvel Pra que essa ignorância, rapaz? Por que que cê guardou minha motinha? Apesar disso não Esse aqui, ó O cara ali tá com treta comigo Só acho que eu tô tranquilo Ei, ei, ei Eita, nós Como que cê Que bom é essa, malandro, porra? O cara entrou atrás do caminhão, rapaz Cadê? Deixa eu botar o centro É lá na frente, cara No mesmo lugar Eu tô conseguindo entregar só uma vez Eu acho que era pra entregar mais de uma Eu tô conseguindo entregar Opa, quase que eu paro Dois dólares Reais, né? Toma no braço E agora, automaticamente Era pra mim ir pra outro Será que eu tenho que comprar mochila? Cara, eu acho que eu tenho que comprar mochila É verdade Eu acho que eu tenho que comprar mochila Pra pegar mais caras Se não der certo eu entregar agora, gente Eu acho que eu tenho que pegar mais mochila Eita, vou lascar Deixa eu ver aqui Cada casa Eu acho que eu tenho que pegar Pra pegar mais caixazinho Não precisar ficar parando Na frente tem uma Vou lá Comprar umas mochilas Qual foi, cachorro do mato? Que nóis Deixa eu ver que é a minha grana Aí eu tô morto, não Tô com dinheiro Ah, acho que é porque eu tô em serviço Pô, ô parça Alguém tá ouvindo aí? Alô Alô? Alguém consegue comprar aí? Alguém sabe como vai pra jogar um bagulho de inventário fora, mano? Alguma coisa? Tá, gente, eu vou mexer com isso agora não Tá, explodiu todos os carros E agora aqui Fos trabalho Isso aí, gente É uma loucura pra todo lado Pra cá, pra lá E eu tô andando em furgão Chila lá Que é mais caro Isso que eu vou ter que desculpar Ó, os caras, mano Tô de carro Sabe, rapaziada Essa rodinha aí E aqui com a garganta O garganta do microfone de padaria Que tá fazendo tudo Eu tenho 1.400 Eu vou guardar Guardando o seu game rock Gostar Viar Pronto, rapaz Eu vou Gostar Salve, cachorro Deixa eu dar uma perguntada pra você Oi? Deixa eu te perguntar Sabe qual trampo que tá rendendo dinheiro, hein? Puta Trampo, cara Serviço É, dá a bunda aí Que você ganha pra você dinheiro Sai fora, maluco Você não mexe comigo, não, hein? Parecido Quem que é você, seu merda Quem que é você? Só porque você é bonita assim igual eu Você acha que você vai fazer alguma coisa? Deixa eu ver com a cara Deixa eu ver se é bonito Eu sou bonito, hein? Cadê? Trêmio de outro, pai Você é feio Será porque eu tenho nariz avantajado? É, vai, 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 vai Vai, 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 vai Eu já falei, vai Vai Eu vou que você, pai Eu vou que você, pai Bora, rapaziada Vamos no golfo Vamos no golfo Vamos no golfo Vamos no golfo Que ignorância que é essa aí? Pô, cara E eu? Taca a picarita no Fortnite nas costas, cara Tô mesmo, pô Acabei de pousar aí aqui você não viu não cair lá de cima da hora chuchu beleza obrigado costa dentro da picarreta do ford night é a culpa cara mas tá segurando os peitos é que faz hora cadê os rips para comprar ela vai desarmar eu vou falar o que vai ser o que vai ser o cabeça lá de tudo da polícia o sudo é o drago não quero nem ver quem é o presidente geral lá o comandante essa camisa branca então eu vou solucionando meus olhos é top hein tá ligado assim nós tá tá regaçando tudo meu amigo e obrigado rapaziada que eu vou fazer eu vou parar esse vídeo aqui esse vídeo aqui era só para mostrar a cidade voltou quer dizer reiniciou e vai começar tudo de novo entendeu então o vídeo deixa esse aqui para mostrar para vocês que a vida nova e acompanha os próximos vídeos aí para ver o que que aconteceu rapaziada morou é nóis tomo junto rapaz e aí e aí e aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho